Ela me largou tem mais de um mês E depois disso a minha vida desandou Tô pagando o mal que ela me fez E eu nem sei por que que a gente terminou Eu tô tentando te esquecer, mas licença a vida Com bebida Já é a sexta ligação que ela não me atende Sai na frente Eu vou beber, beber, eu vou beber, beber Se eu não voltar pra você Eu vou beber, beber, eu vou beber, beber Se você não tem querer Eu vou beber, beber, eu vou beber, beber Se eu não voltar pra você Eu vou beber, beber, eu vou beber, beber Se você não me querer Ei, meu samba não fizer Ela me largou tem mais de um mês E depois disso a minha vida desandou Tô pagando o mal que ela me fez E eu nem sei por que que a gente terminou Eu tô tentando te esquecer Eu vou beber, 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 eu vou beber, beber Eu vou beber, beber, se eu não voltar pra você Já é a sexta ligação que ela não me atende Sai na frente Eu vou beber, beber, eu vou beber, beber Se você não me querer Eu vou beber, 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 eu vou beber, beber Se eu não voltar pra você Eu vou beber, beber, eu vou beber, beber Se você não me querer É sucesso Ficou, Neovici